Pegue suas coisas e saia daqui! Bem, eu já arrumei as minhas coisas. Mas Linda precisa ser informada. Diga a ela, se você for tão inteligente... Eu atendo. Mãe, pai! Feliz dia da família! Vocês são os melhores! Onde o papai foi? Ah, eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, ganha presentes! Assim como todos os anos desse dia, certo? Ah, oi! Oi, quem é você? Querida, gostaria de apresentá-la. Essa é a Melissa. Mãe, pai, tínhamos um acordo. Eu sou adulta, não preciso mais de babá. Eu não sou babá. Eu sou sua nova mãe. Você o quê? Querida, papai e eu ainda te amamos. E quando vocês iam me dizer que eu não tenho mais família? Querida, você está exagerando demais. Como você pode trazer isso pra nossa casa? O que você pensa que tá fazendo, sua pirralha? Se você chamar minha filha de pirralha de novo, eu não vou me controlar. Querida, aquela louca tá me ameaçando. Christine, acalme-se. Meninas, acalmem-se. Você também. O que você tem? O que aconteceu? Eu odeio vocês. Eu vou lidar com você. Linda, espera. Espere. Dê um tempo a ela. Vai embora. Por que você tá preocupada com ela? Ela vai superar isso. Pegue suas coisas e aquele espantalho sai daqui. Caso contrário, talvez eu não consiga me controlar. Quem você tá chamando de espantalho? Ryan, você ouviu isso? Eu odeio a Melissa. Eu odeio a Melissa. Linda, o que você tá fazendo? Eu... Agora você pode. Ok. Bem na cara. Sim? Uhum. Bom trabalho. É, peguei. Bom trabalho. Deixa eu fazer isso agora. Uhum. Querido, você ouviu isso? Elas quase me mataram. Querida, ela é apenas uma criança. E essa é apenas uma imagem. Linda, o que eu te disse? Você não pode fazer isso. Isso mesmo. Ouça sua mãe. Por que vocês vieram aqui, afinal? Ah, esqueci. Você vai ficar conosco por um tempo. Mãe, isso é uma pegadinha? Querida, eu tenho mesmo que sair numa viagem a negócios. Mas é só por uns dias. Eu sou adulta. Eu posso viver sozinha. Linda, vamos. Deixa eu te ajudar a fazer as malas. Não. Vou pegar a mala. Ok, linda. Eu vou. Eu tenho que pegar o avião. Não, não vai. Por que você simplesmente não disse que está doente? Querida, para com isso. Você não é mais uma garotinha. Eu estou indo. Toma cuidado. Ok, linda. Aqui está sua mala. Pegue suas coisas. Vamos nos atrasar. Eu queria que eles me colocassem no orfanato. Já terminei. Linda, por que você diria algo assim? Hã? Você não vai precisar dessas coisas. Lar, doce lar. Ah, acomode-se. Este será seu novo quarto agora. Se precisar de alguma coisa, ligue para nós. Ok. Ei, onde estão as minhas coisas? Não sei. Talvez ela não os tenha trago. Ou talvez tenham se perdido no caminho. É tudo você. Você jogou as minhas coisas fora. Querida, faixa. Querida, calma-se. Melissa e eu vamos comprar algumas coisas novas para você, ok? Ok. Isso é bom? Ok, eu vou. E Melissa vai te mostrar a nossa nova casa. Espera, espera. Eu posso pelo menos convidar os meus amigos para uma festa de pijama? Claro, querida. Ok, eu vou. Aham. Não quero nenhuma notícia sua ou de seus amigos. Seu pai me ama. E se quiser continuar saindo com ele, faça o que eu digo. Entendeu? Bem, se eu contar ao meu pai. Ei, então eu vou te comer. Por que toda essa gritaria? O que está acontecendo? Linda acabou de esbarrar na cama. Está tudo bem. Ufa, achei que vocês estavam brigando. O que tem de errado? Ok, ela provavelmente está cansada. Ela precisa descansar. Vamos indo? Vamos lá. Não saia do quarto. Para sua própria segurança. Você não sabe do que eu sou capaz. Edward, Sophie, Cindy, preciso da ajuda de vocês. E aí, Melissa? Estou prestes a lhe dar uma vida doce. Linda, o que tem de errado? Está tudo bem. Por que não estão nessa casa? Meus pais se separaram. E agora meu pai e a sua nova namorada estão morando aqui. Ai, coitadinha. Estamos com você. Uau. Essa é sua minha irmã? Não, essa é minha madrasta. Ah, sim. Bem, ela está bem. Edward, do que você está falando? Eca, para com isso. Ai, homens são todos iguais. Devolve. Aham. Devolve. Então, preciso me livrar dela. E eu não consigo fazer isso sem vocês. Estou pronto para partir daí. Eu vou fazer com que ela se apaixone por mim e ela deixará sua família. É, até parece. Claro, eu já posso ver ela dizendo. Edward, vou deixar o rico senhor Ryan por você e morar com você e sua mãe. Se você não quiser, tudo bem. Escuta, eu tenho uma ideia. Se Edward atacar, beijar e a gente tirar uma foto de tudo e mostrar para seu pai. E ele vai expulsá-la. Fora! É, e ela vai cair nessa. Não, temos que fazer outra coisa. Temos que arruinar a vida dela. E ela vai embora. Uhum. É. Não sei. Acho que o meu plano onde ela se apaixona por mim é melhor. Edward, para com isso. É melhor você nos ajudar a inventar algumas armadilhas. Ah, ok. Ok, aqui está o plano. Ah, não. Então, o que você acha do plano? Legal. Vamos, vamos. Lindo. Ah, sim. Linda. Onde você está? Toma isso. Linda. Obrigada. Vocês são os melhores. De nada. Isso foi divertido. Bem, estamos indo. Você liga se precisar de alguma coisa. Bye, bye. Agora eu só preciso bolar um plano para reunir minha mamãe e meu papai. Mas enquanto isso, eu vou dormir. Ah, já sei. Papai tem que acordar e ver mamãe imediatamente. Isso mesmo. Então, ele vai pensar nela o tempo todo. Ei! Eu estou farta de você. É hora de se livrar de você. Melissa? Ah, você já acordou? Bom dia, pai. Bom dia, querida. Ei, você viu a Melissa? Não, não vi. Não sei. Talvez ela tenha te deixado. Não seja ridícula. Ela me ama. E eu amo ela. Vamos. Vamos tomar café da manhã. Sim, vamos tomar café da manhã. Vou ligar para ela e ver onde ela está. Eca! Onde eu estou? Eu estou farta de linda. Mas vou mostrar para ela. Só preciso descobrir como chegar em casa. O que tem para o café da manhã? Ah, donuts. Eu vou pegar um pouco. Querida, onde você esteve? Ah, correndo. Ok, tudo bem. Vocês tomam café da manhã e eu vou. Pai, onde você está indo? Tenho uma surpresa para você. Querida, tenho uma reunião muito importante hoje. Vamos fazer isso essa noite, ok? Ok, amo todos vocês. Eu... Querida, você precisa tomar banho. Não sei. Ok, ok, amo todos vocês. Estou fora daqui. Tchau. Tchau. Eu sei que foi você. E eu vou pegar você. Não sei como pude esquecer os papéis. Eu senti muita falta da nossa garotinha. Vocês são tão fofas. Ok, é isso. Tudo bem, eu vou trabalhar. Tchau a todos. Bem, estamos sozinhas agora. O que você vai fazer agora? Olha. Você não pode fugir de mim. Se eu te pegar, vou te colocar num orfanato. Agora vamos fazer as malas. Você entendeu? Aonde você vai? Mãe, ela ia me colocar num orfanato. O que tem de errado? Eu estava apenas brincando. Linda e eu vamos até uma loja comprar novas roupas para ela. Se você tocar na minha filha de novo, você vai se arrepender. Você precisa de um banho. Por que você está aí parada, linda? Vai se arrumar. Para onde? O orfanato? Que orfanato? Para as compras. Melissa vai pagar por tudo. Ei, vou ser rápida. Não vejo como você pode comer isso. Ela é rápida. Não sei o que o Ryan vê em você. Sou jovem, sou linda. E também tenho um bom gosto. Gosto? Você já se viu? Especialmente naquele lugar ali. Onde? Pronto. Não vou deixar isso passar. Ryan vai te deixar. Não entendo como você pode... Ei, você! Para com isso! Para com isso! Ah, isso é uma pena. Linda, filha, o que houve? Ryan, a nossa filha não está bem. É, você não é apenas uma péssima esposa, mas também é uma péssima mãe. Já que você não percebeu que sua filha estava doente. Como você ousa dizer isso? O quê? Pare com isso! O que está errado? Ryan, linda desmaiou. Ela está apenas brincando. Melissa, espere. Você chamou o médico? Estou ligando, estou ligando. Vamos, se apresse. Precisamos levar ela para o quarto dela. Vai ficar tudo bem. Ai, isso é insuportável. É como um circo. Quer dizer, ela está apenas sendo boba. Eu não aguento mais isso. Pronto. Você viu? Ela está brincando. Vamos, vamos. Lá está ela, minha linda. Minha menina. Calma. Dê um passo para trás. Preciso examiná-la. Estranhamente, não consigo encontrar nenhum sinal de doença. Pronto. Você ouviu isso? Isso é porque ela está fingindo. Mas ela pode ter tido um colapso nervoso. E diga-me, houve alguma coisa recentemente que possa ter deixado essa criança nervosa? Houve. O pai dela nos deixou por isso. Isso? Ryan, você vai ficar aí parado? O que eu devo dizer a ela? Não sei. Veja, nem ele sabe dizer se te ama ou não. Parem com isso. Agora não é de se admirar de onde essa criança tira o estresse. Christy, sinto muito. Mas eu amo Melissa. E os sentimentos por você já se foram. Estou indo embora. Foi o que eu disse. Os sentimentos já se foram. Linda foi embora. Como? Para onde ela foi? É por sua causa. Eu disse que ela estava fingindo. Vamos nos acalmar. Ela não pode ter ido longe. Vamos procurá-la. Ai, Sophie, me desculpa. Tá tudo bem. Entra. Eu estava apenas arrumando minha maquiagem. Você é uma sereia? Shhh, shhh. Ninguém deveria saber. Por que você não me contou antes que era uma sereia? Eu não queria que todos soubessem. O que você tem? Todo o nosso plano de separar Melissa e papai foi uma droga. Fugir de casa e vou morar aqui. Bem, você pode ficar comigo. Sim. Isso é muito melhor. Ei, vamos então. Eu não acredito que eu vou ficar com uma sereia. Uau, você pode atirar água. Você pode continuar? Você pode se transformar num tubarão? Quem precisa se transformar num tubarão, afinal? Então, você mora numa casa normal? Achei que estava debaixo d'água. Querida, vamos ao banheiro. Uau, você tem banheiro? Mas você vive debaixo d'água. Eu morava debaixo d'água. É que alguém gosta da minha cauda. Então, eu tenho que me esconder. O quê? Você está em perigo? Não. Agora é a hora do seu banho. Uau, que legal que você pode fazer mágica. Eu também tenho uma esponja mágica. Nós vamos lavar você agora. Sim. Agora para a imersão total. Onde você está? Algo está errado. Quase perdi. Vamos. Você está limpa. Tudo o que precisamos fazer é pentear um pouco o seu cabelo. Você pode me dar um penteado de sereia? Sim. Mas meu amigo fará isso. Olá, amiga. Sebastião, eu estava tão preocupada com você. Não se preocupe. Sofia me salvou. Vamos começar? Comece. Ei. Ok. Vamos tentar outra coisa. Chega em frente. Ei. Uau. Legal. Você está incrível. Ei. Obrigada, amigo. Nós, caranguejos, sabemos uma ou duas coisas sobre aparência bonita. Tem outra coisa para você. Legal. Deixa eu experimentar. Espera. Magia. Uau. Uau. Eu posso ir para a escola assim? Claro. Ei. Ei. Você sabe o que é engraçado? Olha aquela bola. Oi. Uau. Linda. Você é tão linda. Seu vestido está incrível. Onde você conseguiu isso? Você roubou um banco? Não. A minha mãe que me deu. Agora eu tenho uma mãe. E ela é, aliás, uma... Já estão todos prontos para a aula? Ou alguém quer ir para a sala do diretor? Senhor Takayli, você acredita que Linda tem mãe? Uma milionária. Silêncio. Ou talvez a mãe de Linda dê aula em vez de mim? Não. Tudo bem, então. O tema de hoje são criaturas místicas. E agora vamos começar com sereias. Sereias não existem. Elas são inventadas. Certo, Linda? Se você quiser ir embora, vai em frente. Não. Eu quis dizer que sereias existem. Você é tão engraçada. Isso é hilário. Como você saberia? Você está errada. Por quê? Você saberia? É, sei. Minha mãe é uma sereia. Silêncio. E você também, Linda. Um F por mentir. Tudo bem. Vamos continuar nossa aula. Eu não estou mentindo. Você é simplesmente estúpida demais para isso. Ah, sim? Leve sua mãe para a escola. Ela me chamou de idiota na frente de toda a turma. Está mentindo, atrapalhando e parecendo que não sei nada. Veja o que está prestes a acontecer. E é inaceitável porque... Você acha isso engraçado? Talvez você pense que as sereias também existam? Sim, nós também. E agora sua filha só vai ter F. E ela vai ser sempre esquisita. Minha filha não é mentirosa. Sereias existem. Vamos, filha. Você não vai mais frequentar essa escola. Aí está você, pequena sereia. Pensei que nunca mais se encontraria. Eu sempre quis uma mãe como você. Você com certeza não cotilhou bem. Ah, sim. Cuidado. Não conte a ninguém que eu sou uma sereia. Ok? Bem, esse está ótimo. Espere aqui enquanto eu vou tomar sorvete. Ok. Eu vou no balanço. Ei! Aí vem o sorvete. Isso é estranho. Estou com sua filha. Se você quiser ela de volta, me dê sua cauda. Úrsula? Isso é terrível. Eu tenho que salvar minha bebê. Ei! Pago sua mãe vai me dar a cauda. E vai parar de ser uma sereia. Você nunca vai conseguir. Minha mãe não vai te dar a cauda de qualquer forma. Bem, se for esse o caso, vou transformar você num peixe de brinquedo. E vocês nunca mais se verão. Eu ainda vou fugir. E você não vai conseguir. Tente. Acho que é a hora de mamaricure. Por que não está funcionando? Talvez você precise de ajuda. Ei! Opa! Não tem como escapar daqui. Mamãe vai me encontrar de qualquer forma. Ops! Acho que eu estou com fome. Querida, posso comprar algo para você? Bem... Batatas fritas... Se estiver tudo bem. Até parece. Banheira Skibidi! Fique quieta, sou eu. Mãe? O que você está fazendo aqui? Eu vim resgatar você. Não temos muito tempo. Não tem como sair daqui. Eu conheço um jeito. Vamos dar descarga. Eu não sou uma sereia. Ainda? Sério? Eu sempre quis ser uma sereia. Então beba o elixir. Sim! Uau! Agora tem uma calda. Alguém disse calda? Agora vou levar as duas. Salve-nos! Eu vou nos salvar. Bem no alvo. Sim, vamos, querida. Amor, o que você está fazendo aqui? A Horicelã me sequestrou. E tentou me comer. Vai embora! É hora de encerrar esse caso para cem. Estamos aqui. Bem-vindo a sua nova casa. Eu realmente vou morar aqui? Você não gostou daqui? Não, não, não. Eu adorei. Esse quarto é maior que todo o meu orfanato. Dá uma olhada. Voltem um minuto. Uau! Esse agora é tão fofo. Quem se atreveu a perguntar o meu sono? Ah, não! Vai! Não se atreva a tocá-la. Ela é uma humana normal? Sim, eu sou humana. O que você vai fazer sobre isso? Você está prestes a descobrir o que eu posso fazer. Oh! O que você pensa que está fazendo? Aquela menina é minha filha. Você sabe. O que vai acontecer é o seguinte. Ou ela se torna uma sereia, ou eu castigo vocês duas por infringirem a nossa lei. Oh, obrigada pela escolha. Eu acho. De qualquer forma, por que eu não te mostro o seu quarto? Tudo bem, Amélia. É aqui que você vai ficar. Uau! Esse lugar é incrível! Ok, socorro! Eu estou presa! Ai, minha pobre Amélia. Você ainda tem muito o que aprender. A propósito, como que eu vou respirar de baixo d'água? Talvez a gente... Talvez eu devesse apenas... Prender a respiração? Acho que eu tenho uma ideia melhor. Aqui vamos nós. Bem melhor. Uau, que legal. Vocês serão os meus melhores amigos daqui pra frente. Tudo bem, mamãe? Acho que eu estou pronta agora. Pronta pra quê? Quer dizer, você vai me mostrar o fundo do seno, certo? Ah, querida. É perfeitamente normal viver assim o meu d'água também. Ei, isso não é justo. Olha, mãe. Eu sou igual a você agora, certo? Ah, você é tão talentosa, querida. Escuta, você pode virar sereia quando quiser, eu prometo. Mas eu quero ser uma sereia agora. A qualquer hora. Mas... Por que a gente não brinca? Ah, sim. Vamos brincar de ame-aranha. Tenha cuidado, querida. Ai, eu esqueci da calma. Vou atender a porta. Olá, você já viu essa pessoa? Ah, não. Esse é um caçador de sereias? Ah, não. Eu nunca vi antes. Preciso. Ontem minha mãe segura. Defenderemos a nossa casa até o fim. Quem ainda está tentando enganar? Essa é claramente a casa daquela sereia. Ai, isso dói. O que foi isso? Toma isso, seu vilão. É tipo... Ah, 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 ah. Ufa. Não pegamos você. Alguém me ajude. O que está acontecendo aqui? Ah, mamãe. Eu peguei um caçador de sereias. Ele não estava fazendo nada de voz. Eu ainda venci. Ei, eu não sou o caçador de sereias. Só vim devolver seu colar perdido. Aqui. Esse foi o meu favorito. Muito obrigada. Opa. Eu meio que errei aqui, né? Tudo bem. É hora de criar algumas obras primas culinárias. Espera. Estes são muito, muito grandes. Isso é muito melhor. Olá. Eu gostaria de pedir um sushi, por favor. Obrigada. Ah, você chegou na hora certa. Obrigada mais uma vez. Você pode ir agora. Você sabe que sushi custa dinheiro, certo? Ah, certo. Me dá um segundo. Nada aqui. Estranho. Isso não será o suficiente, amiga. Que tal? Agora? Ah, você ainda precisa de mais. Prazer em fazer negócios com você. Ok. Acho que terminamos aqui. Mãe, jantar tá servido. Ai, muito obrigada, querida. Bem, vamos ver o que você preparou. Ah, só algumas tartinhas de caviar. E muito sushi delicioso. Oh, não. Espere. Não podemos comer isso. Mas por quê? Porque esses são os meus amigos. Vê o que eu quero dizer? Peixes reais vivos? Uau. Quer dar uma bela salada fresca? Podemos pedir uma pizza? Bom, claro. Desde que não tenha frutos do mar, ok? Só pizza isso aqui. Ah! Agora tá bem melhor. Olá a todos. Atenção, meninos e meninas. Conheçam a Amélia, nossa mais nova aluna. Ei, vamos dar a ela a nossa tradicional saudação. Ah, sim. Bem-vinda à nossa escola. Perdedora. Pega ela. Não vamos perder nesta vez. Tudo bem, acalmem-se já. Eca, que nojento. Você é nojenta. Ei, eu não sou uma perdedora. Então prove. Minha mãe é policial, você sabe. E a minha mãe é médica. Bom, a minha mãe é uma sereia. Olá, eu sou a mãe da Amélia. Mãe! Ah, livre-se das pernas. Acerto. Uau! Ela é uma sereia de verdade. Bem, isso é certamente único. Que legal. Eu te disse que eu não sou uma perdedora. Claro que não, querida. Amélia, acho que agora você vai ter que mudar de escola. Tudo bem. Acho que é tudo. Amélia, estou indo trabalhar. Por favor, não vá, mãe. Vamos brincar mais um pouco. Você sabe que eu tenho trabalho a fazer, Amélia. Além disso, contratei uma babá pra você. Mas eu não quero uma babá. Tenha paciência enquanto eu estiver fora. A babá vai estar aqui em breve. Beijo. Tchau, querida. Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Desculpe, Panda. Eu te amo muito. Mas você é muito fofo. Sim. Assim é melhor. Chegou a sua hora. Só preciso matar um vampiro pra me tornar uma caçadora. Eu queria que aquela babá fosse uma vampira. Ok, vamos lá. Eu tenho que ser inteligente. Vamos fazer isso. Aí está. Aguente firme, babá. O que foi isso? Você não pode fugir de mim. Ai! Minha cabeça. De jeito nenhum. Ela tem presas. Ela é uma vampira. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Estou tão nervosa. Esse é meu primeiro vampiro. Ok, controle-se. Durma. Sim. Sua babá Lucy não é uma vampira. Lembre-se disso. Ah, acho que eu dormi. O que estávamos fazendo? Estávamos brincando. Vamos brincar de esconde-esconde? Aham. Você vai primeiro. Ufa, isso foi por pouco. Eu deveria ter comido ela. Por que não comemos primeiro? Eu irei comer. Ah, onde se esconder? Onde se esconder? Ah! Ah, e ela vai me encontrar imediatamente. Ufa! Não. Também não funciona. Pensa, 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 pensa. Ah, já sei. Ah! É exatamente aqui que ela nunca vai me encontrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Estou indo procurar você. Aham. Não. Vou te encontrar de qualquer forma. Aqui estou. Encontrei você. Você não quer fazer isso da maneira fácil? Então vamos na maneira mais difícil. Ai! O que ela está fazendo? Imaginei. Ah! 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 Assim ela nunca vai me encontrar. Ufa! Você acha que pode me enganar? Isso não vai acontecer. Ok. Hum. Ah! Você poderia ter feito um trabalho melhor se escondendo. Como isso é possível? Onde ela está? Ei! Ei! Você nunca vai me pegar. Eu vou. Ah! Estou com fome. Aham. Amélia? Ah! 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 Pega! Ah! Você também gosta de cereais? Eu adoro. Principalmente do tipo morango. E depois os de chocolate, que também são bons. Mas os de morango são simplesmente uau. Não gosto de cereais normais. Mas minha mãe adora. Para com isso! Você pode me fazer algum cereal? Por favor? Ah! Ok. Você come primeiro. E depois eu como. Você disse alguma coisa? Ah! Não. Você imaginou. Tudo bem. Cereais, 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 cereais. Aqui tá seus cereais. Só para. E o seu cereal? Pra que eu preciso disso? Não vou comer sozinha. Agora coma. E agora? Se você não comer, eu não vou comer. Bom? Gostou? Eu adoro isso. Ok, terminei. Posso comer agora? Posso comer mais? Estamos em cereais. Que pena. Vou brincar. Estou tão farta dela. O que é isso? Ah, sim, isso é uma ideia. Coloca ela na cama e comê-la. Amélia, é hora de você ir pra cama. Essa é uma vampira. Eu vou te comer. Não, não me coma. Amélia, é hora de você tirar uma soneca. Podemos brincar mais um pouco? Eu adoraria. Mas regras são regras. Mas preciso me trocar primeiro. Aí está você de pijama. Agora é hora da soneca. A mamãe diz que você deve escovar os dentes antes de dormir. Lá, 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 lá. Bom, se a mamãe diz... Lá, 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 lá. 298, 299. 300. Amélia, você vem? Ei! Eu me pergunto se eu me pareço com ela. Totalmente. Au! Ai, não me coma. É tarde demais. Eu vou te comer. Você está brincando com bonecas? Eu não estava brincando com nada. Na verdade, você deveria estar na cama. Finalmente. Eu não consigo dormir. Me conta uma história. Ok, mas só uma. Num reino muito distante, vivia um rei e uma rainha. E eles tiveram uma filha. Conto de fadas terrível. É mais fácil do que eu pensava. Canta uma canção de Nená pra mim. Não. Canta, canta. Apenas durma. Um gatinho quente e fofo está dormindo. Enrolado com uma bola, sempre bem quentinho. Eca, você canta terrivelmente. Nunca mais cante pra mim assim. Ah! Ah! Isso é engraçado, claro. Eu vou dormir. Gerota estranha. Vou tirar uma soneca. Então, eu vou te comer. Bom, eu dormi. E agora eu posso comer. Ah! Quanto tempo eu dormi? Amélia? Ah! Pequena brincalhona. Onde ela está? Não é como se ela pudesse ter desaparecido. Por que você continua tecendo como uma tartaruga? É hora de acabar com isso. Ah! Dorminhoca! Você acordou. Pegue seu controle e vamos jogar. Ah! Eu estou cansada disso. Finalmente eu vou comer. Essa criança está me deixando exausta. Querida, estou em casa. Oh! Oh! Que boa garota! Ah! Estão vocês! Mãe! Me perguntava por que ninguém estava aqui. Você está livre pra ir. Obrigada. Você é a melhor babá de todas. Obrigada. Adeus. Preciso pegar algo pra comer imediatamente. Aí está você. Ai! Você me assustou. O que você está fazendo aqui? Vamos comer alguma coisa. Mas você precisa se trocar primeiro. Uhum. Olá! Oi! Eu tenho dinheiro. Eu estarei lá. Hum! Vai da chuva. Ei! Volte! Por que você tem mais sangue? É porque bebeu. Não! Eu não bebi. Ah! Você está mentindo. Olha! É um dragão! Onde? Ah! Lucy! Lucy, você bebeu tudo? Ali! Como você está falando com uma garota rica? Como você conseguiu isso? Achei aqui mesmo. Ah! Temos que devolver imediatamente. Caso alguém esteja procurando. Você está com ciúmes na minha riqueza. Ah! Por que ela está sempre com tanta sorte? Tão sem gosto. Como eu poderia viver aqui? Na verdade, você gostava. Uma garota rica como eu não pode morar aqui. Você ficou rica dois minutos. No meu sangue... A riqueza fluindo. E no seu... Eca! Lixo! Ah! Isso é... É melhor você me ajudar, minha querida irmã. Tenho muito trabalho a fazer. Lucy, eu posso... Ah! Uau! Isso é tão legal! Ah! Uau! Na verdade... Ah! Esse é o meu caixão. Mas onde é o meu lugar? Hum... Eu vou te mostrar o seu lugar. Feche os olhos. Vamos voar! Abre seus olhos. Uhum! A rua? Então o meu lugar é na rua? Seu lugar é na natureza. Tenho até placa. Sinta-se à vontade. É... É... Como quiser. Portanto, vive em seu quarto dourado. De qualquer forma, eu prefiro viver na rua do que com uma irmã como você. Se você precisar de ajuda, o que você vai fazer? Eu não estarei tão perto. Você vai pedir ajuda ao seu dinheiro. E o que os pais diriam sobre o seu comportamento? Insuportável. Uau! De qualquer maneira, eu posso lidar com tudo isso sozinha. A pior irmã de todas. Lucy? Hum? Tudo bem. Você pode ficar comigo. Sério? Oh! Sério. Tá bem. Concordo de viver com você. Lucy? Lucy! 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 Ah! Lembra que dia é hoje? O quê? É dia de compras. Você vai fazer compras com isso? Ah... 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 Ah! Lucy, eu tô pronta. Onde você vai? Ah! Hihi! Ah! 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 Ainda não chegou ninguém. Por isso, vamos arranjar as melhores coisas. Em primeiro lugar, nunca faça isso. Em segundo, você acha que eu vou me vestir num brechó? Na verdade, é a nossa loja preferida. Ah, sim. Está certo. Esqueci completamente. Se apresse, faça compras. Ah, sim. Você acha que eu diria isso? Não, eu não vou me vestir aqui. Ah! Ah! O que tem aqui? Ah! Ah! Eu vou lavar esse vestido. Ah! Aqui, eu peguei tudo! Só na minha coma! Ah! E esse é exatamente o que eu preciso. Um pouco de sangue? Ah! Preciso do visual mais caro para a minha garota rica como eu. Entendi. Isso não. Incrível! Olha pra isso! É a última moda. Ah, sim. Isso é o que eu queria. Obrigada. Esses vampiros são tão bobos. Agora todo mundo vai ficar com ciúmes. Olhe pra ela. Ela como uma palhaça. Por que eles estão rindo? Ah! Cindy! O que você quer de mim? Cindy, sou eu. Lucy. Lucy? Quem fez isso pra você? É uma longa história. Você me ajuda? Claro. Vamos. Aí vem a feidorenta Cindy! Nós pensamos que você não veria. Deixa em paz. Ah! Você tá pensando em fugir de nós? Já chega. Eu tô farta de todo esse bullying. Como você usa me tocar? Não sei o que me deu. Bem, espere. Mendiga. Espere e pense em como tocar vampiros ricos. Ah, lá vem outra mendiga. Na verdade, sou mais rica que você. Você e riqueza são coisas incompatíveis. Lide com eles. Vamos, Lucy. O que você tá fazendo? Estávamos apenas brincando. Você é a nossa melhor amiga. Estávamos apenas brincando. Ah! Vocês brincando. Ah! Não era a nossa intenção. Tudo bem. Você acreditou em mim? Você sabe o que fazer. Ah! O que é isso aí? O que fazer com ela? Coloca no chão e vamos. Eu não gosto de me atrasar. Ah! Obrigada. Tudo pronto. Vamos começar. Quimble Crabble. A água se transformou em sangue. Exploda. Sid, se acalma. Não é o sol. É a luz da lâmpada. Estou brincando. Ah! O que está acontecendo aqui? Na verdade, estou transformando a água em sangue. Sid, você tá louca? Você poderia ter arruinado minhas coisas caras. Me desculpa. E pra que você se lembre? Sid nunca pega as coisas de Lucy. Sid nunca pega as coisas de Lucy. Me lembre-se. Você vive aqui sob minhas regras, Sid. O sangue não funcionou. Claro que não. Não observe como você faz isso. Hum, não. Senhorita Luz, escolha. Ah, Sid, quem você escolheria? É, ela. Ela parece deliciosa. Então eu escolho ela. Ah! Ok, o resto de vocês fora. Fora, fora. Posso comer também? Eu tô com muita fome. Claro que pode. Se você tiver alguns mil extras. Hahaha. Está vazio. Aqui, então. Imagine que é sangue. Hahaha. Ok. Você pode terminar. Não consigo comer quando seu estômago tá roncando. Aqui. Aqui. Tá vazio. Estou farta dessas piadas da Lucy. Prefiro morar na rua do que com uma irmã dessas. Tão faminta. Ei! Essa é a nossa comida. Para aí. Ah, ops. Lá está ela. Espera. Hã? Eu não quero, não quero, não quero. Ah! Lá está ela. Hã? Por aqui. 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 Pega. Onde ela está? Ali. Pega. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Sinto o cheiro de sanduíche. Vamos nos separar, hein? Uhum. Parados. Me solta. Estamos pegando uma ladra. Eu já os peguei. E você? Saia. Ah, sim. Imaginei. Ah! Acho que desapareceram. O que temos aqui? Hum? Onde está o interruptor de luz aqui? Hã? Ah! Uau! Essa é uma sala do tesouro? Aitzi! Oh! Ah! Oh! Hum! Hum! Ah! A pobreza está no passado. Hum! Ah! Eu estava com fome. Ah! Acho que eu não sou a única aqui. Que barulho foi esse? Eu ouvi a voz de alguém. Eu não poderia ter imaginado. Ah! Sinto que algo está atrás da cortina. Ah! Sim, chegando. Talvez seja um rato. Ok. Ah! Eu tenho que sair daqui. E voltar para minha vida pobre. Hehehe. Peguei vocês. Você deveria ter devolvido a comida. Hehehe. Ah, não. Eu mereço viver rica. Vou ficar. Hã? Ninguém? Um corvo, talvez? Ou um rato, afinal? Ok. Hum! Ele é bonito. Acho que em outra vida poderíamos ser um casal. Hum! Onde? Então? Ah! 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 Tantos objetos de valor. Isso em comida. Hora de explorar o território. Ah! Na, 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 na. Comida! Na, 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 na. Uau! Hit me, baby. One more time. Ah! Saúde! Obrigada. O quê? Acho que preciso de uma pausa. Plano cumprido. Eu posso ir. Ah! Que cheiro é esse? Impossível resistir. Ah! Ah! Tanta coisa! Eu quero aquilo. Isso! Eu vou levar tudo! Kenzie? Está tudo pronto? Ah! Ah! É isso? Estou de dieta? Olha que rabugento. Você tem tudo. Posso comer alguma comida normal? Você não disse que ia fazer dieta? Bem, eu fiz. Tudo bem. Já chega. Traga toda a comida. Um gato? Temos um gato? Um gato? Não. Uma galinha. Ah, sim. Bom apetite. Assim está melhor. E o ketchup? Ok. Eu mesmo pego. É agora ou nunca? Onde está? Onde está a... O que é índice? Acabei de colocar tudo lá. O gato é todo nosso. Senhor, não temos gato. Então quem estava debaixo da mesa? Ah! Entendi. Um rato. Senhor, eu trabalho para você há 10 anos e não mereço ser insultado assim. Não estou falando de você. Que manhã terrível. Ok. Vou ter que tomar café da manhã na ilha novamente. Helicóptero? É bom ser milionária. Ou pelo menos um gato. Miau! Ah! Para o banheiro. Bom dia. Espera um pouco. O que está acontecendo aqui? Há um intruso na casa. Alarme! Ah! O que está acontecendo? Alarme! Ok, é isso. Explique. O que está acontecendo? Tem um intruso na casa. Onde? No banheiro. No banheiro? Siga-me. Hum... É bom ter um banheiro. Estou trancado. Ah! Então o que eu faço? Saia! Ou arrombamos a porta. Posso? Sim. Está tudo pago. Vamos destrinchar. Um, dois, três. Agarra ela. Não há ninguém aqui. Havia... Eu vi ela. São todos os seus shows noturnos. Eu... Eu realmente vi. Só não me demita. Ok. Não vou. Apenas vá. Apresse-se. Apresse-se. Algumas coisas estranhas estão acontecendo. Cadê minha escova de dentes? Aham. Não há ninguém aqui. Aí está. Aham. Ok. Temos que tomar o banho para que todas as preocupações desapareçam. Aham. Por onde o pato desapareceu? O pato! Ufa! Essa foi por pouco. Eu tenho que sair daqui. Que oportunidade! Eu não posso perder isso. Eu gostaria de tomar uma xícara de café. E seria a melhor manhã de todas. Por que não? Boa tarde! Bem, senhor pato. Está pronto para nadar? Sim! Estou pronto para nadar! Vamos! O que é de errado com a água? Por que isso é suja? Eca! E cheira a sujeira! Deve haver alguém extra nesta casa. Não, senhor pato. Não estou falando de você. Eu vou te encontrar. É isso. Eu configurei as câmeras. Elas estão por toda a casa agora. E falando nisso... Botão de resposta rápido. Pare! É muito rápido! Com que rapidez? Basta pressioná-lo. Ok, estou aqui. Uau! Agora o fugitivo será encontrado com certeza. Isso é para você? Isso é ótimo. Ah, isso é uma má notícia. Ah, você ouviu isso? Espere. Vamos dar uma olhada. Aham. Não, isso não. Talvez seja um gato. Não temos gato. Eu vou te encontrar. O que eu faço? Eu tenho que sair. Mas eu não quero. Perder tudo e viver na rua com eles? Preferem apanhá-los a mim? Certo. Não sou eu. Solta. Cindy, é você? Dê tudo o que você tem. Não é suficiente. Mas eu não tenho mais nada. Mas conheço um lugar que tem. Me mostra. E não tente me enganar. Hum, como eu poderia? Vamos. Aqui vamos nós. Isso é incrível. Que achado. Ah, estou rica. Eu te falei. Tem certeza de que não tem ninguém em casa? Ninguém. Ok. Eu acredito nisso. Certo. Vou dar uma olhada. Você sai daqui. E não diga uma palavra a ninguém. Você entendeu? Aí vem a parte divertida. Bem, olá, gato. Nossa, nada mal. Uh. O pássaro está na gaiola. Eu fui feita pra essa vida. Porque eu voltaria pras ruas. Bem, aí está. Isso é uma música colorida? Sim, você pegou o gato. Sou eu, Maeve. Venha me pegar primeiro. Você não pode ir longe. Qual o problema? Não está funcionando? Eu sou impossível de pegar. Sim. Parabéns. O ladrão foi encontrado. Não fui eu. Era a Cindy. Não minta. As câmeras registraram tudo. Obrigado. Vou dormir em paz agora. Adeus. Cindy, eu vou te encontrar. Não precisa me procurar. Eu estarei aqui e você estará lá. Estarei aqui. É bom ter meu próprio cinema em casa. Certo. O que está no programa? Comédias, melodramas, terror. Eu quero uma comédia. O que é uma comédia? Acha que é aquele com o palhaço. Obrigado. Acho que está começando. Onde estão as minhas batatinhas? Onde estão as batatinhas? Um filme sem batatinhas é dinheiro jogado fora. Eu memorizei onde você está. O que é? É uma casa encantada? Margaret, isso é mesmo uma comédia? Sim, sim. É uma comédia. Com um palhaço. Certo. O que era aquele som? Espere um minuto. Margaret, vem aqui agora. Qual é o problema? Você está assustado? Aqui. Teve uma pessoa aqui. Quero dizer... Uma garota muito bonita. Ela estava gritando assim. Você deve estar imaginando. Não, eu a vi. Mas você olhou tudo e pegou a garota? Essa é outra garota. E essa é linda. Você já olhou no porão? O que há para olhar? Há pilhas de ouro e joias desnecessárias. Siga-me. O que aconteceu aqui? É o meu perfume. Vou chamar a polícia. Não, espere. Está tudo lá. Ela não levou nada. E não acho que foi uma ladra. Quem foi? Bem, talvez minha futura namorada? O quê? Ah, deve ser dela. Encontre-a. Eu pago qualquer valor. Mas? Depressa. Ela esteve aqui o tempo todo. Por que não nos conhecemos antes? Eles já estão à minha procura. Tenho que sair deste bairro. O alvo foi pego. Entendi. Estou trazendo ela para dentro. E eu não quero ir para a cadeia. Não! Olá. Bem, olá. Me desculpe. Eu não vou fazer isso de novo. Ah, shh. Você vai me contar tudo. Não encontro. Então eu não vou para a cadeia? Nunca comigo. Então, você está dentro?